Clembro Java, só moda! E essa linda canção ofereço a meu amigo Ricardo, filho de Juninho da cidade de Itacuá, Cetuba, São Paulo. É mais ou menos assim. Está difícil pra mim ver você com outro. Você fica me olhando, eu vou morrendo aos poucos. Se você já não me ama, vai viver sua vida. Só não se esqueça que um dia, eu já fui seu grande amor. Quando tudo acaba, alguém sai machucado, e esse alguém sou eu. Eu vi você com outro nas madrugadas, você partiu meu coração em mil pedaços. Eu não te esqueci, doeu demais sem mim. Vê você com outro, vai viver de mão em mão, feito mariposa, sem ter aonde ir. Vai lembrar de mim e vai querer voltar. Ei, meu amigo Ricardo, bota o Paulo Rei Hot Wheels pra andar meu patrão. E isso é difícil pra mim ver você com outro. Você fica me olhando, eu vou morrendo aos poucos. Se você já não me ama, vai viver sua vida. Só não se esqueça que um dia, eu já fui seu grande amor. Eu vi você com outro nas madrugadas, você partiu meu coração em mil pedaços. Eu não te esqueci, doeu demais sem mim. Vê você com outro, vai viver de mão em mão, feito mariposa. Sem ter aonde ir, vai lembrar de mim e vai querer voltar. Vai lembrar de mim e vai querer voltar. Eu não te esqueci, doeu demais. Não te esqueci, doeu demais. Amém.